E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidor Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal Hoje já estamos iniciando o segundo episódio E o único que eu falo é o Malafari Tui Galera, esse gol, vamos lá, vamos dar sequência aí Hoje o episódio é a Operação Nuclear, tá? O último episódio, como vocês viraram que eu pararam no canal, né? A gente fez essas transmissões, a Operação 627, a Operação Carga Explosiva, né? Tudo começou, né? Resumindo aí rapidinho pra vocês, né? Um grupo de terroristas fortemente armados Invadiram a prisão e resgataram nada mais que o mais extremido, perigoso, né? Terrorista, assassino, né? O Makarov, né? E aí ele começou a tocar no terror, né? Invadiu aí os portos, né? Pra tentar roubar as bombas nucleares, né? E a gente aí com a ajuda da Fara, da extremação da guerreira Fara Conseguiu implantar as restauradoras, as bombas Pra saber qual o plano dele, né? E agora nós temos uma Operação Nuclear aí, tá? E é essa a missão do vídeo Agora então, let's go, galera Vamos embora a detonar Mas antes já peço, galera Deixa aquele gostei aí, por favor E se inscreva no nosso canal Se você não tá inscrito, tá chegando aí Sejam todos bem-vindos Deixa o like bonitão aí E se inscreva aí no nosso canal E ativa aqui embaixo o que seria Por favor, galera Ativa o sino e para com a gente Vamos detonando Lembrando, pessoal Peço desculpas aí Esses dias eu fiquei sem publicar alguns vídeos, tá? Não foi por culpa minha Infelizmente, onde eu moro é São Paulo Né? Mora de São Paulo Faltou luz na sexta-feira, né? Na última sexta-feira teve a tempestade Fiquei sem luz, não consegui publicar o vídeo Apesar de eu ter no break Eu tenho dois no breaks aqui, né? Não sei se eu consigo mostrar pra vocês, né? Vou tentar baixar a câmera aqui Pra vocês poderem ver Eu tenho um aqui, ó Ele tá aqui, ó Tá vendo aqui, ó? É um dos meus no break E o outro fica aqui Você não consegue ver no outro lado aqui Né? É justamente pra segurar a energia, né? Onde eu moro Tem muita falta de luz, infelizmente, né? E esse no break segura só duas horas, né? E quando faltou luz já tava sendo utilizado Então, não teve como eu fazer É... Fazer o gameplay de sexta-feira, né? Mas, enfim, vou tentar correr pra não deixar É... O canal sem vídeo Sempre tento prezar pelo vídeo, né? E eu já peço também Que vocês se inscrevam no canal aí, tá? Caso não tenha inscrito Se inscrevam aí Pra botar com a força E bora detonar Firme! Armamento pronto! A gente vai precisar desse equipamento na luta Se vai! Bora! A gente vai pular a dois mil pés Tamo prático! Vamos lá, pessoal! A gente se vê lá embaixo Ok! Bora! Espera! Vai! Vai! Boa! Foi a ação do CLEAR Usa o CLEAR DINCE QUE TÃO Destrói os helicópteros Não vamos deixar eles conseguirem o que eles querem Tô vendo você, Capitão Vou avisando do que eu ver daqui Valeu pela ajuda, Watcher O Makarov não tá pra brincadeira, John Beleza Preciso subir aqui, mano Pegar o negócio A gente tá nos alvos primários Tô vendo eles Vou proteger o perímetro Vai na manha Até o Capitão começar Não prometo nada, Tenente Price Tem vários deles perto do helicóptero Vá em silêncio Copiado Me dá cobertura Tô vendo o helicóptero Tô vendo o helicóptero Copiado 6, destrói ele Tá perigoso aí, Capitão Sai desse lugar Atira 06, VTL chegando por aí Vá em silêncio Viu? Vamos ver o que você está aqui no chão. Viu? Vamos para o que você está aqui. Viu? 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 Viu?! Viu! 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 O que é isso? 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 Tem vários deles na área. O Makanoi tem muitos ultramacionalistas no exército dele. Suficiente para começar uma guerra. Vamos ver. Marquei a posição. Recebido, eu estou perguntando. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô num VTL Tão chegando em você, Capitão, se defende! Braço, cuidado! Tem helicóptero da Corne girando com o reforço Eles tão mandando reforços pro helicóptero, se prepara! Para a ataque! Vamos lá! Vem ir pra cá! Vem ir pra cá! Vem ir pra cá novos velhos! Vem ir pra cá! Vem ir pra cá! Vem eu te pago, Vem! Para a frente, Vem! E vou para a frente. O inimigo está escutado. Ataqueira em cima. Nós não temos perdão. Trângo está escutado. Apenas escutado. Atenção. Atenção! Atenção! Vezinho, escute! Abroximo o inimigo! Já me deu! Já me deu! Vá em cima do inimigo! Vá em cima! Um outro helicópter! Copiado, seis! Destrói ele! Peguei os destruintes! Dois helicópteros por Jair! Copiado, zero seis, só falta um. Vamos botar água no chope dele. Aranjo! O circuito com a onça, seis. Tem mais deles indo aí. Pelo menos de um. Pelo menos de um! Viz wouldn't run for safety! Viz wouldn't run for safety! Viz wouldn't run! Dodger, não vai sozinho. Já devem estar no teador agora. Se resistir, as portas estão trancadas. Melhor deixar assim. Cuidado com a torreta. Granada! Isso faz um estrago. Com certeza. A torreta, a torreta. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha! Vamos lá, vamos lá! Todas as estações não acusou nada. Parece que não tem radiação aqui. Copiado, 71. Fique escondido e continua. Tá. Menos mal. Uma besta, com flechas explosivas. Vamos lá, vamos lá! Eliminado! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Drone bomba, mobilizado. Boa, boa! Boa, boa, boa! John, tem um blindado com metralhadora chegando aí perto. Estão chegando em você, Capitão. Se defende! É o último helicóptero. Copiado, acaba com ele. Vamos lá. Watcher, mandei as coordenadas para o bombardeiro. Beleza, alvo recebido. Bombardeiro à cabine. Todos os alvos já erram. Não trabalhe, C. Atenção, braço C. Tem gente da Cone no reator. Você precisa ir para lá. Estou indo para o reator, mas ainda estão atirando aqui. Copiado. Bravo, vão para o reator agora. leftover de coisa. Eu vou me dar um Sheffério. Fala, Roca. Fala, Z Cara, roca o seu casal. Fala, reina. Fala, pra Weirdo, desaa. Fala já chegou aqui. Na comitê,DPI! Fala de Boca. A entrada do reator fica pelo prédio principal. Vai lá. UAM! Tchau, tchau, tchau. Beleza, vamos lá. Pode ser aqui. Ataquece! 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 O que é? Apenas a arma! Estou em um ataque! Nós não vamos perder! Bebou em um espaço, cara! Vem em um espaço, cara! Apenas! Apenas a segurança! Aqui está o порядco! Apenas a segurança! O que é? Não tem ninguém, Capitão. Dá uma olhada antes de dar sequência. Está limpo? Affirmativo. Está limpo? Está limpo? Está limpo. Está limpo. Tô entrando. Copiado, Zero-Seis. A entrada do reator é uma câmara. Fica de olho aberto. Tô na câmara de entrada. Copiado. Tô à entrada. Repete. Boa. O que você está coxando? Eu estou pedindo o cidadão. Então, tem um helicóptero deles aí. Tá no reator. Estão descendo os carros. Eles puxaram alguma coisa. Estão chamando de tração. A gente tem que parar eles agora. Todas as reações. A Cone está levando alguma coisa do reator. Dá pra saber o quê? Negativo. Bravos, mandem fogo no helicóptero. Derrubem ele. Copiado. Todas as estações. A Cone está levando armas químicas. A Cone está levando cães no helicóptero. Eles vão conseguir. Você pode rastrear eles. Tá, Gord. Peraí. Seis aqui. Eu fiquei trancado no reator. Zero seis. O Recon mostrou gente da Cone entrando no reator. Se protege, Capitão. A gente está cobertando. Não dá pra ficar aqui. Se protege, Capitão. A gente está chegando. Não tem cobertura aqui. Preciso trocar de lugar. Eu estou exposto. Preciso sair daqui. Capitão, protegi-lo. Segura o cabo. Sai do cais. Sobe pela corda. Consegui. Caralho! Sai! Tá que pariu. Peguei ele. Puxa. Tamo junto, Price. Não se espalha, senhor. Capitão. Caralho, por pouco. Capitão. Não se entrega, senhor. Que merda. Que merda. Merda. Ah, morreu não, mano. Bom dia, senhor. Devagar, senhor. Você tem seu gás, mas ainda precisa repousar. Eu estou bem. Dor de cabeça? Enjoo? Sempre. Normal. Tava com medo que sua cara ficasse derretida igual a dos outros, coitados. Tá brincando. Ia ficar mais bonito. A Cone conseguiu levar os químicos? Afirmativo. O Macaroff saiu da prisão há seis horas e já deixou a gente pra trás. Que porra é aquele gás? É a porcaria do gás do barco. Sarim? Muito concentrado. Fica mais letal. Só um pouco contaminou a área toda. É pior, né? Levaram bastante pra matar o país inteiro. Que merda. Agora, tá tudo no país da fara. A gente tem que assar ela. Certeza. Putz fila. Eram armas químicas. No Macaroff tem gás sarim muito concentrado. Vocês asseguraram? Negativo. O capitão quase morreu lá. E cadê ele? Aqui, Laswell. Onde estão os mísseis? Os mísseis da fara estão num complexo de bunkers abandonado. Construído na Guerra Fria. Conheço o tipo de lugar. A fara também. Pra que a Cone levou mísseis portáteis pra um silo? Exatamente. Vamos separado. Eu vou encontrar a fara perto do alvo. A gente se espalha e vasculha o complexo. E aí recupera os mísseis. Boa. Eu tô indo para a Arkloff pra encontrar uma pessoa que pode ajudar a gente. Base militar da Kastovia. Como vai conseguir entrar? Com cuidado. Eu dou notícias quando puder. Beleza. A gente se vê do outro lado. Com certeza, mano. Galera, é o seguinte. Tô ficando por aqui. Daqui a pouco tamo de volta. Tô no alvo, Tiago. Cê pega a alfa. Aquilo pega a brava. Tá. Já se recuperou, mano. Putz merda, fara. Calma que sou eu, capitão. Caralho, véi. Tá ali a foda, porra. Comparsas. O grupo Kony. Pegaram uma carga de químicos do norte ontem. E roubaram meus mísseis de manhã. Tudo isso só 24 horas depois do Makarov se libertado da porra de uma prisão. Eles são rápidos. Eu sei. Ele tá compensando o tempo perdido. Vamos nessa. Quem te mandou os mísseis? A Shadow Company. A Shadow Company não tem esse tipo de armamento. Eles devem ter só transportado. São aliados. Eles tentaram matar um dos meus. O comandante Graves fez isso? Bom, eram as ordens. De quem? General Shepard. Maria. Foi o Shepard que te mandou os mísseis? Minhas armas. É assunto meu. Esses caras são perigosos, cara. E quem aqui não é, capitão? Olha. Eu nunca quis mentir pra você. Mas eu não posso te contar tudo. Você chama de confidencial? E eu chamo de segredo. Meu país tá sitiado de novo. E meu irmão avisou. Isso pode ser muito maior que os de que estão. Então bora se ajudar. Posso contar que você confia em mim? Totalmente. Ótimo. Beleza. Te vejo do outro lado. Bora! Caralho, mano. Está atrás, está atrás do... Quilo? Quilo, pronto. Jogo, estúdio. O drone está na estação. Você e a Fara estão no controle. Beleza. Galera, é o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco estamos de volta aí. Detonando o quarto episódio aí. Quarto não, desculpa. O terceiro episódio. De Carvalho, Marfai. Twitter não perde. Valeu. Abraço, faixa, mandou. Tchau. Tchau.